É isso aí galera, Fernandão agora para fazer o voo de parafeitos. Estreia! Aqui em Alpro de Chaves, primeiro voo né Fernandão? Primeiro voo da vida! É isso aí galera! Baiúgo Caiado! Baiúgo Caiado! E Rodolfinho! Cheguei? Oi Jô! Prazeroso né? Olha o motorista ali ó! Lá vem o motorista! Lá vem o motorista! Vim botar até a camisinha da Ocler lá! Está querendo ir para o alto! Não é Ogão? Não! Não! Meu Deus! Toda vez que ele decola é um... Está mesmo? Um coração mais na boca! Está com quantos voos já? Já está! Você não voa todo dia não não? Ah bicho eu voo desde... Não vai para o jeito... Não vai para o jeito... Não vai para o jeito nenhum... Está brincadeira... É mas eu vou pedir ainda... Olha a linha de galcinha... Mas... Vamos voar mais para a tarde... Pimp! 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 O que é isso? 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 O que é isso?